Bora começar com essa bagaça. Chega! Jogar com 18 de FPS é ousada. Socorro! Quem liga pra história em admissão? Eu que não. Hum. Agora eu preciso de um carro. Prontinho. Que música horrível. Vou botar uma música melhor. Perfeito. Cheguei. Eu tenho uma mensagem do Vlade. Chega! Estou longe de mim! Pai! Espera um pouco. Ao invés de mostrar isso pra vocês, Eu só queria avisar que Eu falhei duas vezes nessa missão. Por motivos de... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Depois de falhar duas vezes nessa missão eu tive que fazer uma pesquisa. Por que eu sou tão ruim? Logo depois eu vi que não estava só. Próxima missão. Que cara insuportável. Hum, me parece que terei que colocar minhas habilidades automobilísticas em prática. Prontos ou não aí vou eu. Acertei. Sou um ótimo motorista. Atira. Atira. Você já pode atirar, não tem ninguém te impedindo. Porque eu não consigo atirar de jeito nenhum. Finalmente. Não. Observem como esse cara cai. E de novo. Deve ser por isso que o braço dele entorta quando atira. Coitadinho. Uma dica meu amigo. Se você parar de cair igual bosta talvez seu braço melhore. Abraços. Aliás. Cansei desse jogo. Vou colocar algo melhor. Só um minutinho. Aqui pelo menos o meu FPS é melhor. Valeu. Eu não desisto fácil. Eu tenho um mensagem do Vlad. Chega. Estou indo para mim. Estou indo para mim. Você conseguiu me, ok? Por que você não pede Vlad o dinheiro que você ganhou? Eu vou. Eu tenho um problema de se juntar. Vlad é um homem de um homem. Você vai ter o dinheiro para consumir. Ou sua esposa vai usar suas ferramentas de lavagem para tirar a sua roupa. Você entende? Eu não vou pedir duas vezes por um favor. Eu entendo. Eu vou ter o dinheiro. Eu pensava que este país era diferente. Foi de primeira. Foi de primeira.